olá malta sejam muito bem vindos a mais um episódio de Stray let's go! centro da cidade é onde nós estamos para nessa já sabes que like sim uma vez se quer partilhar com os teus amigos a continuar isto não estava a dar não estava a achar Stray tem saído quase todos os dias vídeo do Stray no canal é outro jogo que eu queria chegar ao fim há dias que tem mais apoio há outros que não tem mas independente disso os vídeos vão sair pois acho que foi aqui que chegámos não foi? foi aqui que nós chegámos vamos aqui chamar o nosso B12 uma saída para engolos ah ok andamos à procura daquele mentino ok temos um fusível aqui coisa que eu não tenho para dar energia então é assim ok precisamos de um fusível ali tem que haver aqui algo tem que haver lá em cima alguma coisa tem que haver lá em cima alguma coisa com um boio com um boio com um boio com um boio com um bater é 51% de demora, de qualquer maneira, para o comboio sair ou partir, precisamos de um fusível vamos aqui entrar e tentar perceber se aqui há alguma coisa se mais precisa de um fusível temos aqui as escadas eu vou ter que encontrar um fusível deixa-me aqui ver ok, isto tem caminho tem caminho precisa haver aqui se nós viemos para ali o que significa que é para aqui vamos ouvir música deixa-me aqui ver o que é que se passa aqui deste lado temos aqui uma personagem temos aqui várias cenas mais algo para ele se lembrar tem mais uma memória temos aqui essa pessoa por que é que ela não fala por que é que ela não fala não sei o que é que se passa temos aqui um rádio é que ela não está aqui é que é que é que é o que é que é que é o que é que é que ela é que é que é ele Mas isto salvou o menos. É que o jogo salvou. Estranho. Agiamos aqui. Isto está para pular. Vamos ali. Pá porque é assim um gajo precisa de um fusível lá para baixo. O que é que se pensa aqui? O que é que temos aqui pessoas? Pessoas não máquinas. Vamos lá tentar ver se falo com este agente. Ok. Este gajo não me deixa falar com ele. Nem o conheceu. Parece que não. Minimum de 75 mil. Tem que ser com o outro. Tem que ir embora. Com o outro. O outro. E a gente vai ver que o outro. E o outro. para afastar da cena eu sei que há uma cena lá em baixo precisa de um fuzil estou a ver aqui tanta coisa para fazer este é estilo um bofia temos aqui uma resistência por favor ok deixa eu ver se aqui há mais alguma coisa aqui está para subir mas qual é a lógica da batata tem que vir para aqui eu acho que vou ter que ir para ali quem é este para o centro da cidade mas nós deixámos aquilo lá atrás vai deixa-me lá ver o que é que ele me diz ok temos que encontrar uma saída mas é estranho porque aquilo lá em baixo precisava de um fuzil um metro será que é para depois vamos olha é isso é isso não 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 é isso não E temos aqui o dia 11 de Outubro Deixa eu ver se me abrem esta porta Geralmente quando fazemos isto Abrem-nos a porta Estou a sair para trabalhar até mais tarde Isto é caminhos portolanos Espera, espera, eu vou em foto Não é isto que eu quero ver, desculpe Não é isto? 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 Estava a mexer com o roto. Não, isso é código...parei... 2 4 5 8, deixe-me aqui 2 4... 4 5 8... Não sei, isso pode ser talvez um código. 4 5 8, ok. Temos situação para ali também. Nossa, isto é só caminhos. Eu não faço a minha ideia para onde vai desenfiar. Eu vou-me acabar por perder. Sabem o que é que eu acho? Eu vou-me acabar por perder. Nós vamos seguir esta cena. Só se não ler. Elf neste evento é o seu lugar. Umog. O clube. Isso é chegado até agora. Vamos ver. Estou completamente perdido. Espera aí. Espera aí, oh rixa. Deixa-me ver a fotografia dela. Ele sim parece-me familiar. Não sabia. Esse símbolo é a morada dela. O outro estava lá atrás de Zer. Caminha para ali. Já agora deixa-me aqui dar uma vista de olhos. Está o bar. Tu podes nascer. Não obrigatoriamente. E o relógio está a trabalhar. São duas... Nossa, meu. Confusão. O dia tem 16 horas. Já repararam nisto? O dia 11 de outubro. O dia 11 de outubro. É assim ver as horas aqui. Tem a memória que nos interessa. Tem a memória que nos interessa. Se vocês virem. Este símbolo já é diferente. Tem que ver. É a... Oh manos. Eu vou me focar onde eu tenho que ir. É para aqui. É aqui que temos que encontrar a moça. Se calhar se falarmos com estas pessoas. Ok, temos câmeras. Ok, mas é isso que está a querer dizer. Ok, tens câmeras. Já vi. Ok, mas nós temos a vacina certa. Isto vai nos levar aonde? Nossa senhora, mano. Caixas? Eu acho que nós estamos no sítio certo. Deixa-me lá em falar com aquilo. Espera aí. Mas como é que eu vou encontrar aqui? Eu acho que... Pai, nós estamos no sítio certo. Espera. Nós estamos no sítio certo. Então não. Ok. Essas caixas servem para aqui também. Ok, ela é uma moça. Não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Temos de andar para cima a rixa. Sim. Temos de andar em cima. Deixa-me apontar este aqui. Tem o endereço atrás, que é mesmo aqui Tem o endereço atrás Sei que estou no sitio certo Ok Ok Eu parti aquela camera Não mas é um objectivo Estava-se a queixar das cameras Dá para partir esta também Então para ai, partimos duas cameras Estava a falar em três cameras, não estava? Temos a andar para cima Mas eu ando aqui as aranhas, eu sei que ela está aqui Tem o endereço atrás Não Richard, nós já vimos o endereço Espera ai Oh Richard Tu não vês as coisas Tu não vês as coisas Richard Três traços verdes Cinco azuis Olha aqui Olha aqui Olha aqui Caralho Estás a ver? Três traços Três traços Tem que ser cinco Ok Boa Já percebi Vamos parar ai É este Supostamente Supostamente é aqui Supostamente é aqui Só vou Menos Esta é a casa dela Bom Phoenix Sério? Isto não se passa nada É um jogo dado de pistas Oh Richard Tu também tens a ir puxar um bocadinho pela cabeça Ah mas isto está abandonado Lá está a trabalhar Mais uma cena que diz 11 de Outubro Deixa-me aqui ver deste lado Gatsin O que é que vai acontecer? Será que é ela? Clementina é ela É ela Não sou um gatinho Sou felino Como é que conseguiste passar por um desgosto? É para O que é? O que é isso é? O que é isso é? Ok Mas espera ai Antes de esbazar Espera Não vaso a esquerda Se me dá aqui uma vista de olhos O que é isto? O que é isto? Espera ai Isto é merda Tem que dar para subir para ali É o rosto Ah eu vi lá o caralho Isto tinha que ter aqui algum segredo Tinha que ter aqui algum segredo Tinha que ter aqui algum segredo Acorda Acorda Está na hora de acordar rapaz Bora Caso curtir ter uma cena destas Aqui Simular a cena só Tenho que ver meu Tenho que ver Ok ela saiu Deixa-me lá ver para onde é que ela foi Acho que ela foi para aqui Quer entre-se e falar com ela Está tudo visto Não está rixo Ih nossa Ela na banheira tem rosas Ela também não precisa tomar banho Deixa-me lá falar com ela Tem que ver Tem que ver Tem que ver Tem que ver Ah o velho metro Sim sim Boa Boa Detria atômica Isso E ai nós temos que ir fazer isso Mensagem em contacto Ok Então temos aqui uma mençãozita para fazer pessoal Ah isto salvou Ok temos que encontrar esse contacto E lá está Agora percebemos Porquê que o metro Está onde está A situação tem que ser tratada aqui Não é? E depois sim Enquanto sairmos daqui Podemos isso aí complementar Com o telemetido Menos Mais um episódio feito Eu acho que o jogo Está muito a fixe meu Eu não estou com pressa de Chegar ao fim Estamos a fazer Neste momento Estamos a fazer Episodes Em média 30 minutos 35 minutos Mas é um jogo bem concebido E tem uma história Tem um ambiente Muito a fixe E gostei 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 mesmo Gostei mesmo Gostei mesmo Mas nós vamos chegar por aqui Já sabes que a like se é maravilhoso Se quer partilhar com seus amigos Vemos por aí Ok mas Tchau